Quem foi o governador que aproveitou o ano eleitoral para entregar estações de metrô de São Paulo ainda em fase de testes e com operações restritas? Empenhado numa maratona de inaugurações, Alckmin entregou nos últimos momentos 10 novas estações de trem e metrô, mais do que as 9 que construiu durante os 6 anos anteriores. Na pressa, veio obra sem terminar. A estação Moema foi inaugurada ontem sem as portas na plataforma. Ele sim. Quem é apontado como favorecido com 10 milhões de reais em caixa 2 em campanhas para o governo paulista em 2010 e 2014? Especificamente no caso do Geraldo Alckmin, em 2010, eu fui procurado pelo meu executivo de São Paulo, Carlos Armando com uma demanda de uma pessoa que trabalhava dentro da construtora, aliás, um acionista, o construtor Luiz Araújo, que era muito amigo do governador Geraldo Alckmin, e que nós deveríamos nos preparar para fazer uma doação de campanha de 2 milhões de reais. E fez os pagamentos sob o cotidão Belém, no valor de 2 milhões de reais, para essa campanha do governador Geraldo Alckmin, em 2010. Ele sim. Quem teve a candidatura ameaçada por causa de denúncias de corrupção e desvio de dinheiro público? Denúncias de corrupção e esquemas de desvios de recursos públicos ameaçam a candidatura de Geraldo Alckmin à presidência. A gestão do ex-governador de São Paulo é alvo de acusações em diferentes setores, transportes, infraestrutura e educação, por exemplo. Ele sim. Quem, em mais de 12 anos de governo, nunca entregou uma obra no prazo e deixou de cumprir promessas feitas ao eleitor? Tenho ouvido sempre essa questão de atraso de obra. Realmente tivemos algumas. Ele sim. Quem teve o seu governo marcado por desvio do dinheiro, que era para a merenda escolar das crianças? A denúncia é um desdobramento da Operação Alba Branca, de janeiro de 2016, que desmontou a chamada Máfia da Merenda, um esquema de superfaturamento de preços e de desvios de recursos públicos em contratos entre a COAF e o governo de São Paulo e várias prefeituras do estado no fornecimento de merenda nas escolas. Não apoie campanhas mentirosas. Apoie quem lida com a verdade. Apoie Bolsonaro. Vote 17.